Fala meus lindos, como vocês estão? Aqui é o Hardz e estamos de volta para mais um vídeo E eu estou muito feliz com esse anúncio Eu acho que é um dos anúncios mais esperados por todo mundo Acho que, mano, todo mundo que tem um Playstation, sem sombra de dúvida, tava ali, ó Eu quero esse jogo, que é o Horizon Zero Dawn Remastered Cara, o jogo mais pedido, todo mundo pediu, mano, se você for se ver petições ali Horizon Zero Dawn Remastered, é o que todo mundo queria, né? Pois é Tivemos aí, né, a revelação do Horizon Zero Dawn Remastered Não de uma forma oficial, mas ao mesmo tempo oficial Vocês vão entender aqui, né? A gente vai falar sobre isso E, mano, eu não sei o que pensar sobre isso Eu realmente não sei Vamos falar sobre isso aqui Deixa seu like, se inscreve no canal e antes só uma mensagenzinha pra vocês, ó Antes de mais nada, esse vídeo aqui, ele é oferecido pela Alura Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil Com diversos cursos de formação pra quem quer começar na área tech Buscar uma carreira ou aprofundar seus conhecimentos Caso você já siga uma carreira na área de tecnologia Uma das vantagens incríveis da Alura é que você não precisa pagar curso por curso E sim, com uma única matrícula, vai estar disponível todo o catálogo de cursos da Alura pra você Literalmente todos os cursos que estão lá na plataforma E claro, os cursos que você fizer, você ainda tem certificado ao concluir eles Dando aí uma melhorada ainda no seu currículo Mas quais cursos você tem acesso na Alura? Na Alura tem diversos cursos de formação da área de tecnologia Desde programação, front-end, data science, UX, uso de inteligências artificiais Até também edições de vídeo São mais de mil cursos disponíveis pra você Curso se você é iniciante, como eu falei Ou se você também é um pouco avançado Está buscando aí se aprofundar mais na sua carreira Ou aprofundar mais os seus conhecimentos A Alura ainda conta com uma comunidade gigantesca de tecnologia Onde você não precisa estudar sozinho se você não quiser Além de você ter mentorias ali com profissionais Grupos de estudos e muito mais E claro que eu não vou deixar vocês aqui sem descontinho Se você clicar no link aqui na descrição Você vai ganhar 15% da sua matrícula lá na Alura E claro, você vai ter acesso a tudo isso aí que eu falei Então clica aí na descrição pra vocês conhecerem lá a Alura Porque a Alura é brava demais Então, o que acontece, né? Já tinha tido rumores Antes a gente já fez vídeo zoando isso na época Mas já tinha havido rumores sobre um remaster de Horizon Zero Dawn Alura Zero Dawn é um jogo extremamente bem datado É um jogo que, se você olhar, ele não precisa de remaster Mas vamos lá Vamos lá na fonte Na fonte original E a gente vai comentando um pouquinho sobre esta maravilha aí Então, a fonte é essa daqui, né? Horizon Zero Dawn recebe classificação etária E pode ser anunciado em breve E ele recebeu uma classificação etária no RESRB Confirmando que será lançado pra Playstation 5 e pra PC em breve E o registro, ele fala aqui que geralmente é uma das últimas etapas Então ele tá, sei lá Acho que se tiver o próximo State of Play Ele vai ser mostrado possivelmente, né? Esses rumores começaram lá em 2022, né? E em 2020, o Horizon Zero Dawn foi lançado pra PC Então é só pra dar mais um detalhe ainda O Horizon Zero Dawn já tá no PC Ele já tá no Playstation E ele vai receber uma revisão de remaster Pro Playstation e pro PC de novo É isso mesmo Mas ele reaproveita recursos da versão de Playstation 4 O que impedia de utilizar o seu potencial completo, né? Ele pode trazer modelos personagens atualizados Trazendo uma experiência gráfica próxima ao Fear of the West Nossa, não é um salto tão gigante assim E a classificação não traz esses detalhes A gente tem a classificação aqui Só pra vocês puderem dar uma olhada, né? Ele fala justamente do Horizon Zero Dawn Remastered Que recebeu a classificação indicativa que é o T E dando a plataforma que é o Windows PC E o Playstation 5 E o ESRB Eu sei como é o ESRB Os outros sites, os outros jogos também Eles estão por aqui Então só pra gente confirmar, né? Pra gente lembrar outra coisa sobre o Horizon Porque, assim Mano Esse daqui ele vai conseguir Dependendo Tá? Ser um remaster mais inútil Que o The Last of Us Primeiro O Horizon Zero Dawn Ele teve uma atualização Pra rodar 60 FPS no Play 5 Tá? Então ele tem ali 60 FPS no Play 5 Né? Ele tá totalmente otimizado pro Play 5 E agora realmente é possível jogar a 60 FPS estáveis Tá? Então ele tem resolução Taxa de quadro, tempo de carregamento Melhorias Tá? Em diferentes cenários Então, de modo geral O Playstation 5 roda com a mesma qualidade gráfica Que o Playstation 4 Pro Mais 60 FPS Tá? Então Basicamente, né? O Playstation 4 Pro Ele rodava 1080p O Pro conseguia o Playstation Base O Pro Ele conseguia rodar 4K Né? E aumentando de uma resolução Que era de 1440p E o 5 é 4K A partir de upscaling E fica 60 FPS estáveis É um port Bom Funciona Funciona Pro jogo da época Tá muito bem Né? Tá muito bem Né? Então Assim Não Não tem motivo Não tem motivo Né? Qual que seria o motivo Uma explicação Assim Se eu puxar uma explicação Do porquê o Horizon Precisava Vai existir um remaster Pra lançar um remaster Junto com o multiplayer Eu acho que essa pode ser a ideia Tá? Teve rumores Que o multiplayer Tinha sido cancelado Agora a gente já teve Um novo rumor Né? Novo Entretico Foi sendo Né? Que o Jason Schreier Que ele é Geralmente bem confiável Né? Falou que não foi cancelado Tá? E existe um rumor De um MMORPG Do Horizon A Sony Tá investindo na franquia Tá investindo em coisas Do Horizon Mas Eu acho que talvez Seja justificativa da Sony O que que ela vai fazer aqui? Ela fala Beleza Vamos Lançar Um jogo que não precisa de remaster Mas a gente vai ter que criar Uma desculpa Pra ele E qual vai ser a desculpa? Provavelmente Eu acho que vai ser esse multiplayer Porque ele lançar Sendo só o mesmo jogo Remastered Eu acho que vai ser Zoado Né? Eu acho que todo mundo Vai criticar Agora a Sony pegar E lançar É... Com uma coisa a mais Embora seja inútil Da mesma forma É uma desculpinha É uma desculpa Tipo o The Last of Us Né? O upgrade Que teve Que ele teve o modo Hoaglike lá Né? Eu acho que essa seria Uma desculpa A desculpa Que a Sony arrumaria Pra poder tentar justificar O Horizon Zero Dawn Remastered Por quê? Né? Porque assim Por que que eu falei Que ele é mais inútil Que o The Last of Us? O The Last of Us Parte 1 Ele tinha justificativas Ele era o remaster Do remaster, né? Mas ele tinha justificativas De que ele ia lançar a série Embora ainda fosse inútil Ainda fosse desnecessário Ainda tinha tipo assim Pô, a Sony vai tentar vender Com o hype da série Muita gente da série Inclusive acho que até as vendas Realmente aumentaram Do The Last of Us Ele não vendeu bem No lançamento Vendeu relativamente ok Quando teve a série Houve um aumento de vendas No Parte 1 Então foi estrategicamente Do ponto de vista de empresa Foi acho que bom pra Sony Tinha uma justificativa O Horizon Zero Dawn Não tem nada Ele tem série pra sair Não tem nada Então a justificativa Acredito que seria Esse multiplayer Né? Pra tentar talvez Hypar o jogo Ou vai vir junto com o jogo Né? O que eu Mano Mano Eu não tô acreditando Que isso é verdade Isso é muito desnecessário Cara Um remaster de um jogo Que é bonito até hoje O Horizon Zero Dawn Ele não saiu Não faz muito tempo Que ele saiu Né cara Ele saiu o que? 2017 Mano Não é possível Assim Eu sei que o Horizon Ele é um jogo Que vendeu Ele vendeu muito bem Tá? Isso aqui a gente não pode Descartar Né? Só vamos dar uma olhada aqui Só pra mostrar pra vocês O Horizon Zero Dawn Naquele último leak Que a gente teve Da Sony Ele vendeu 19.2 milhões de unidades Ele é o top 3 vendas Da Sony Tá? Junto com o Spider-Man Junto É porque aqui Eu acho que Aqui não Já tinha o Miles Morales Aqui eu acho que Não tinha o 2 ainda Na época que teve isso aqui Mas o fato é que sim Horizon Zero Dawn É um blockbuster da Sony Vende muito Vendeu muito Basicamente 20 milhões de unidades Quase empatado Com o God of War Maior que o Uncharted Tá? Fica no top 3 Vendas da Sony Nesse momento aqui Que a gente tinha Né? Então É entendível A Sony querer Investir mais em Horizon Mas mano Tem uns investimentos Que pô Beleza cara Tem jogo que É blockbuster Mas ele não tem Um remaster A cada 4, 5 anos Não faz sentido isso Né? É muito É uma decisão bizarra É bizarra Por mais que tenha vendido muito Eu acho que não é justificativa Pra ter um remaster de novo Né? Quer dizer É meio que é porque ele fala Pô vendeu muito Vamos tentar ver Se os bobinhos Vão querer comprar de novo A mesma coisa Né? Pode ser Pouco trabalho Alto lucro Mas eu acho totalmente Desnecessário isso aqui Do meu ponto de vista É tosco É tosco Né? A gente Não vou nem puxar o tema Aqui do Bloodborne A gente entende Ó Horizon Zero Dawn Bloodborne As vendas A discrepância Horizon Zero Dawn Vai ter mais que 10 milhões Mais que o dobro de Bloodborne Né? Quase o triplo de Bloodborne Se a gente for ver Né? Então Horizon Zero Dawn É uma franquia que a Sony Vai ter mais atenção Porque sim Chama muito mais atenção Só que cara É um jogo de 2017 Com ótimos gráficos Que recebeu update Não tem sentido Não tem justificativa Pra mim Horizon Zero Dawn Ter um remaster Né? E se tiver um remaster Com esse modo Que eu falei multiplayer Mano Pra você jogar multiplayer Você tem que pagar de novo Horizon Nossa Pra mim vai ser Uma das piores coisas Que eu vou ver Na minha vida Espero que a Sony Seja consciente Nesse ponto E não faça isso Mas vamos ver o futuro O que ela vai anunciar O que vai ter de diferente Pra justificar esse remaster Que pra mim Não tem muita coisa Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo Um grande abraço Um beijo pra pôr Até a próxima Tchau Tchau